Então, hoje foram 14 horas online, mais de 15 horas na rua e consegui chegar até a cidade de Suzano. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, então já estou em Mogi, bem pertinho de casa. Tivemos aí uma jornada árdua, consegui fazer uma promoção, uma missão de 3 corridas da Uber. Não fui para o Lollapalooza porque não quis trabalhar com trânsito. Foi uma noite que deu um bom movimento, mas não bombou dinâmica. A dinâmica teve, mas não bombou tanto, né? E nem por muito tempo. Ele vinha, sumia, vinha, sumia. Então, se você trabalhou e deu sorte, você pode ter pegado boas dinâmicas. Mas caso contrário, pode acontecer de você ter pego poucas dinâmicas ou quase nenhuma. No meu caso, eu peguei algumas e duas que eu peguei mais, foi 2.7, que foi a única dinâmica mais forte. E uma 1.6, que foi uma corrida muito boa. Vamos conferir tudo isso nesse vídeo. Mas antes disso, já peço para você... Eita, esse cara é batendo. Mas antes disso, já peço para você deixar o seu like no vídeo. E se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu posto diariamente no canal. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Então, hoje é sabadão, dia 26 de março de 2022. Vamos para mais uma jornada de trabalho. Vou abrir aqui o aplicativo para mostrar para vocês. Com a 99, temos aí um saldo de R$140,81 em duas viagens, com o bônus da recompensa. E pela Uber, deixa eu abrir aqui a Uber, R$96,60, quatro viagens. Se por acaso a gente trabalhar só com a Uber, que vai ser difícil, ultimamente difícil, só Uber. Ó, R$96,60, quatro viagens, duas horas e quarenta e dois minutos online. Quando a gente trabalhar só de Uber, a gente usa relatório só da Uber. Vamos lá, se tem promoção ou oportunidades, temos essa daqui, ó. Primeira viagem R$30,00, segunda viagem R$40,00, terceira viagem R$50,00, somando R$120,00. Que é a viagem aqui da missão lá do aeroporto, ó. Começar no autódromo de Interlagos, eu não vou atrás dessa promoção. Na 99 também tem, ó, de Interlagos. Da Uber, começa 21 horas e vai até 1h30 da manhã. Da 99, começa meia-noite e vai até as 2h, ó. Cada corrida R$50,00. Então eu vou começar direcionando aqui a Uber e vamos ver o que vai dar. Começando aqui os trabalhos exatamente às 18 horas em ponto. Então, vamos lá. Liguei o aplicativo, ó. Tem dinâmica, hein. Vou agir pra variar, não tem dinâmica. Ó, dinâmica tá bem franquinha. É, ó, a dinâmica não tá bombando nada. A gente não pode esquecer que, além das promoções, temos promoções, porém estamos no final do mês. Vamos ver. Se eu cair lá numa corrida pra Interlagos, eu vou tentar pegar pelo menos uma corrida da 99 de R$50,00, né. Faz uma corrida, ganha R$50,00, então até que não é ruim se eu cair lá. Aí não vou ficar direcionando pra lá, não. Beleza? Então seguimos, iniciamos a nossa jornada. Daqui a pouco a gente volta. Ó, gente, voltamos agora 23 horas e 22 minutos. Estou no centro de São Paulo. Vamos ver um pouco as corridas aqui que eu fiz? Aí, a última viagem que dá Uber, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos começar aqui, ó. 19, 18... Esse aqui é de ontem, ó. Primeira viagem do dia foi de Mogi pra Suzano. Aí, depois de Suzano, fui pro Lajeado, R$34,50. Depois de lá, eu peguei pra São Mateus, ó, R$29,56. 1.2 dinâmica. Aí, depois eu peguei uma melhorzinha, ó. São Mateus pra Vila Campestre, ali perto do Jabaquara. E quando eu peguei essa corrida de R$45,00, eu peguei uma corrida de R$89,00. Que era do mesmo local, São Mateus, pra Osasco. Mas era passageiro iniciante na 99, acabei não pegando. Agora aqui, ó. Depois eu peguei da Saúde pra Pinheiros. Na verdade, depois dessa viagem de R$45,00, eu peguei a 99,00, ó. Peguei aqui, ó. Essa corrida aqui, ó. Lá de Jabaquara pra Saúde, ó. Corrida curtinha, mas que me rendeu R$17,00. Aí, ó. Jabaquara pra Saúde. Aí, depois sim, eu peguei essa viagem aqui, ó. Saúde pra Pinheiros. E depois de Pinheiros, eu vim aqui pra Santa Cecília, onde eu me encontro atualmente. Aí, ó. Não tem dinâmica. Cadê a dinâmica? Aí, dinâmico só nas extremidades, gente. Só nas extremidades, ó. Zona Norte, Zona Oeste, tem dinâmico. Região Central não tem nada de dinâmico. E na Zona Leste também tem, gente, ó. Zona Leste tá bombando aqui, ó. Região de São Miguel, Vila Jacuí. E também aqui, na parte Sul de São Paulo. Autódromo tá com dinâmico, hein. Coloca aí no comentário, gente. Como é que tá a dinâmica no autódromo. Agora é 23 horas e 27 minutos. O pessoal tá saindo do show. Vai bombar aí de dinâmica até uma meia-noite, eu acredito. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Voltamos agora. 1h45 da madrugada. Vamos ver a nossa parcial de ganhos e como estamos até agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, vamos lá. Na Uber. 337.48. 13 viagens. Abri no detalhamento aqui, ó. Só corridas. Não consegui pegar nenhuma promoção. O que tinha era só lá de Interlagos. E eu não peguei, não fui pra lá. E na 99 foi só uma corrida. Essa é de 17,80. As demais é do dia anterior. Então aqui, 337.48 da Uber, menos 96.60, que foi do dia anterior, mais 17,80 da 99. Fechamos aí com 258.68 até agora. Vamos dividir aqui. Quantas horas estamos online? Das 18 até 1h30, que foi o horário que eu terminei a corrida lá pra vir pra cá, abastecer. Então tá dando aí 7 horas e meia, é isso? Então, 7 horas e meia. Ó, hoje tá fraco, ó. 34 e 49, ó. Porque não peguei dinâmico. Peguei, acho que uma ou duas corridas no dinâmico. Dinâmico bem fraco. Não peguei nenhuma corrida longa. E já vai dar 2 horas da madrugada. Estou aqui na Marquês São Vicente, na Água Branca. E vamos correr atrás aí das corridas pra gente melhorar aí esses ganhos, beleza? Daqui a pouco a gente vai voltar. Bom, gente, voltamos agora 10 horas e 17 minutos. Finalizamos a nossa jornada de trabalho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou depois das 4. Então vamos lá, ó. 8 viagens, 243,63. Deixa eu abrir aqui. Ó, 243,63. Consegui fazer uma promoção de 30 reais da missão de 3 viagens ali na região de Pinheiros. Agora vamos ver o histórico das viagens. Vamos puxar aqui, ó. 4,12 foi a primeira viagem, ó. 4,12, uma viagem de 34 reais. Aí eu fiz uma viagem, completei uma viagem dentro da região, ganhei 8. Essa aqui foi a segunda viagem dentro da região, mais 12. Aí, ó. 12 reais, curtinha. Essa de 14 reais, ó. E aí a última, aqui, ó. Ganhei mais 10 reais. Da promoção. Depois fiz uma viagem da Barra Funda pra Jaçanã. Mas foi um Jaçanã bem tranquilo ali. Bem mais pra baixo ali. No dinâmico 1.6. Foi o segundo melhor dinâmico do dia. E aqui, depois de Jaçanã, peguei da Vila Medeiros, Jardim das Maravilhas, pra Santo André. Uma viagem demorada. Esse tipo de viagem não foi bom. Mas, enfim. Depois de lá eu peguei pra Guaianazes. Tocou Guaianazes, mas foi pro Lageado. E de lá do Lageado fiz a última viagem aqui, ó. Também demorou e não foi tão grande coisa, mas tá bom. 1.1 de dinâmica. Terminei aqui em Suzano. Aqui no Blue Beach. É Blue Beach que fala, né? Apesar do tempo tá chuvoso. É ali, ó. Fica lá atrás. Blue Beach. É a piscina, né? Acho que é piscina. E agora, não posso dirigir mais. Só depois das 4 e 13 da tarde. Hoje zeramos o aplicativo da Uber, ó. As 12 horas de volante. Beleza? Então agora vamos pra casa, ó. Estou 43 minutos de casa, 22 km. Vamos pra casa fazer o nosso fechamento de ganhos e o custo do dia, beleza? Daqui a pouco a gente voltar. Bom, gente. Voltamos agora 10 horas e 46 minutos. Estou ainda em Suzano. Vou fazer aqui o fechamento de ganhos aqui pra adiantar. Antes de chegar em Mogi. Onde nós iremos finalizar a nossa jornada. Então vamos lá. Hoje trabalhamos com Uber e tive apenas uma corrida da 99. Abrindo aí o aplicativo da Uber antes das 4 da manhã. Temos aí um registro de 16 viagens, um ganho de 428,90 reais em 10 horas e 54 minutos. Porém, temos que tirar 4 viagens, 96,60 e também 2 horas e 42 minutos que são do fechamento do dia anterior. Depois das 4, mais 8 viagens e um ganho de 243,63 reais em 5 horas e 18 minutos online. Temos uma corrida aí da 99, onde vocês podem ver aí antes da meia-noite foi uma corrida só de 19 minutos. Vamos arredondar e considerar 30 minutos pra essa viagem da 99 pra facilitar as nossas contas. Não deu isso, mas vamos deixar como meia hora, beleza? Então somando aí as viagens, 16 menos 4, mais 8, mais 1, fechamos o dia com 21 viagens. Agora na calculadora, 428,90 menos 96,60 mais 243,63 mais 17,80. Fechamos o dia com 593,73 reais. Agora as horas online, 10 horas e 54, menos 2 horas e 42, mais 5 horas e 18, mais meia hora, vai dar 14 horas online, que vai dar uma média de 42,40 reais de ganhos por hora. Agora o ticket médio por corrida, 593,73 dividido por 21 viagens. Fechamos aí, 28,27 reais de ganhos por corrida. Então esses foram os números dos ganhos, agora vamos pra Mogi abastecer pra fazer o custo e finalizar a nossa jornada de trabalho, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos agora, 11 horas e 35 minutos, vamos fazer o nosso custo. E o KM de hoje ficou em? 11 e 35 e o KM de hoje ficou em 346,8. Para essa quilometragem tivemos aí 3 abastecimentos, que deu um total de 28,375 metros cúbicos de GNV no consumo e o custo ficou em 142,26 reais. Subtraindo esse custo do ganho, 593,73 menos 142,26, temos um ganho líquido total do dia de 451,47. Agora o custo por KM e autonomia de consumo. Primeiro a autonomia, nós pegamos aí o KM de hoje que foi 346,8 e dividimos pelo consumo 28,375, que vai dar uma média de 12,2 KM por metro cúbico. Agora o custo por KM, nós pegamos aí o valor do GNV de hoje que foi 142,26 e dividimos pelo KM rodado 346,8 que vai dar uma média de 41 centavos por KM. Esse foi o maior custo do GNV até hoje. Então vocês viram aí o fechamento de ganhos e o custo de hoje, lembrando que o meu fechamento, ele é um fechamento diário, por isso eu coloco só o custo do dia, beleza? Bom gente, então finalizamos mais um dia de trabalho, né? Hoje foram 14 horas online, é, não foi fácil hoje, mas conseguimos aí quase atingir a marca dos 600 reais. Se tivesse mais um tempinho na Uber, eu até faria mais uma corrida aí de 7 conto para bater aí os 600 reais. Mas, como a hora já estourou, mais do que estourou, né? Eu tinha que voltar para casa e hoje não vou conseguir começar, provavelmente eu vou começar lá para 7 horas, né? Porque já está bem tarde, eu tenho que descansar rapidinho para poder começar a jornada de domingo. Nos números de hoje, vale ressaltar aí a questão do custo. Vocês viram aí que ultrapassamos a marca de 40 centavos. E a autonomia chegou na média de 12,2, uma média baixa pelo que eu vinha fazendo. Mas, tem dois motivos que fez essa autonomia de consumo diminuir. A primeira é a questão da injeção eletrônica. Eu estou com um pequeno problema no sistema de injeção. Já fiz limpeza, já troquei TBI e continua dando falhas na injeção. E não descobri ainda o que é. Às vezes aparece o erro, às vezes some, né? E o carro começa a falhar como se fosse combustível adulterado, sabe? Como começa a pipocar, bem assim. E aí, às vezes, ele perde um pouco de força. Aí, eu desligo o carro, dou um tempinho, cinco minutinhos, ligo de novo. Então, eu só não mexi ainda, porque estamos no final de semana e não tem como me levar em local nenhum. Então, provavelmente, no início da semana eu irei estar resolvendo esse problema que já era para ter resolvido. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, porque tive grandes problemas aí com oficinas que não são competentes para fazer o serviço. Mas, voltando à questão do dia, né? O segundo motivo é a característica de corridas. Apesar de não ter pego trânsito, eu fiz várias corridas de bairro. Inclusive, as últimas corridas foram de bairro. Eu não fiz muitas corridas hoje, tipo marginal, marginal, né? Aquelas corridas rápidas. Então, acabou consumindo mais, né? E dá diferença. Mas, eu acho que o grande vilão foi a falha na injeção. Então, acaba consumindo mais combustível. Vamos resolver esse problema e vou passar tudo para vocês. Beleza? Então, essa foi a minha jornada de trabalho. Uma jornada aí, apesar das dificuldades, foi muito bom. Batemos aí a nossa meta, mais do que a meta. Estamos tranquilos com a meta da semana também. Apesar da segunda-feira, né? Que foi o meu primeiro dia dessa semana. Troquei a quinta pela segunda. Quem acompanha o canal viu. Mesmo assim, já estamos com a meta da semana bem tranquilo. Domingão aí, podemos trabalhar mais tranquilo. Beleza? Então, muito obrigado para você que acompanhou a minha jornada. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like. Porque ajuda muito no meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. E deixe o sininho ativado. Porque aí, toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa com a sua família. E para você que está na rua, na luta aí no seu dia a dia de trabalho. E que você tenha muitas viagens abençoadas. E um ótimo ganho no final do seu dia. Chegando em casa sempre com saúde, com segurança, com alegria. E claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.